Arguido Lourenço Márquez cumpre prisão preventiva. Tamba, tucunia fencabem, rofatuk, rode resulta vítima canicrafei e raulun. Lihusi, primeiro interrogatório, sexta-feira, né? Tribunal Distrital Dili aplica medida com a ação prisão preventiva barguido Lourenço Márquez, nebe cometa caso violência doméstica a soro fencabem e a fomento Dili. A fomento remata a audiência primeiro interrogatório e a Tribunal Distrital Dili, Polícia Serviço e Investigação Criminal Nacional do Riquedas Arguido Lourenço Márquez, da prisão becorra, rode cumpre medida com a ação nebe Tribunal Aplica. Medida com a ação ne, ranessan ação preventiva, atua autoridade competente, ralo, ne Serviço e Investigação, relaciona a ação nebe Arguido Halo, no evita crime selo. Arguido Lourenço Márquez, o vítima, Maria Clara Gonçalves, e raona uang na entolo. Caso ne acontece, e ra fomento un, segunda-feira, semana net, e ra tuku hitu calan, tambarguido desconfie vítima, colhe o emacelo, lihusi, média social, Facebook. João da Costa, Cristóvão Silva, Bertetelli.